Bom dia meus amigos do Youtube Desculpa aí a falta de vídeo Mas é porque a correria está grande Graças a Deus Aqui empacotando mais 5 Scorpion Hoje é sexta-feira, dia 28 São exatamente 7 e 35 da manhã As caixas estão ali Beleza? Isopor Papel dos correios Tudo em aqui Daqui a pouco Esses aqui estão viajando Viajando para fazer a alegria Dos meninos aí Beleza? Qualquer coisa, corra que ainda dá tempo Para essa semana não Para essa semana ainda dá tempo Fazer sua encomenda Beleza? E chegar na hora Compre garantida Aqui é compra garantida Compreu, pagou Está sendo enviado Beleza? Já esses aqui em baica Para o correio Já, já A demora é só empacotar Valeu, turma Fiquem todos com Deus E tenham um bom dia E um bom Final de semana Que hoje é sexta-feira Beleza? Fui Fui Fui